O Fizz do time inimigo tava streamando Aí o pessoal da minha live invadiu a live deles, se liga Travou, tá travando meu jogo Meu jogo travou Aí, voltou, voltou Quê chill? Quê chill, isso, isso, quê chill Mano, muito obrigado pelo follow, mano Kawan, zerado, gameplay Lá vamos nós Mano, na moral Quem aí mija sentado em casa? Sério mesmo? Quem aí mija sentado em casa? Eu tô falando em casa Em casa Ajuda aí, pra acelerar Vai, chill E eu perco Então, então tá Vamos ver se você ganha Mesmo sem ajuda Ó, vamos ver se ele vai ganhar a rota Vamos ver se ele vai ganhar a lenda, chat Vamos ver Vamos ver Ó, é obrigação dele ganhar Por quê? Porque ele é range Ele é range Segundo Ele não deu list pra mim Ou seja Ele falou que vai ganhar Eu acho que ele vai feedar Eu acho que ele vai ter O que é que ele vai ganhar a ta Por quê? Eu não sou hacker igual você, Vete Que fica usando Bagulho de Paypal Pra comprar negócio da iFood Meu Deus, velho Mano, cadê o vô? Ô, vô! Vôzinho! Vô! Vô! Caiu! Não! Aí não! Falou, Twitch Black Ele tá em live, família Twitch TK Black Vem aí, vem aí, vem aí Vem aí, vem aí, vem aí Vamo tchutar ele Vamo tchutar ele Eu jogo a faca mesmo Vai que o cara perde Ele tá, ele tá, ele tá Ele tá, ele tá, ele tá Mano, como é assim? O cara morreu pro seu porte O cara morreu pro seu porte Lá no bote, velho Opa! Dale, dale, dale! Isso vai ser divertido O cara morreu pro seu porte O cara morreu pro seu porte O cara morreu pro seu porte Pá, para o sangue Para de enviá-lo Ahft' Para de enviar essas mensagens Jai! Lali-pap Jiki-jil-lali-lali-lali-pap Jiki-jil-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-lali-l Boa hora, tchau, gai! Vem aqui, vem aqui, aqui ó. Rápido, 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 vô. Vem, vem rápido, rápido vô. Vem, 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 vem. Vem vô. Manda o quezinho, manda o quezinho aí vô. Manda o quezinho no head. Vou, pode ir pro boss Moro, o que que tem 3 no mid? Que bossa que é essa, velho? Vou dar um B, tô com dinheiro pra caralho Nossa, eu vou entrar no cara, vovô Dá ali Alguém avisou aí pro Fizz que eu tô em live? Alguém avisou o Fizz, mano? Ele vai abrir na segunda tela que eu tô ao vivo, velho Ele vai abrir, vai dar gosto em mim, velho Eu conheço esses caras, vários faz isso Vai ver Cara, é muito ruim esse ADC, cara Para, Milena Fazendo em vela Esse ADC é muito ruim, cara Não tô conseguindo fazer nada com ele Ele é péssimo Caralho, o pai é, o pai é insano Não tem como Já vou lá Lançar o bagulho Guinar Você não falou que ia ganhar o top? Não, eu disse Ali vai pra cima dos caras, velho Que ia perder Dá de louco, não Como é que é? Pra quem tem um pouco mais de 14 anos É irritante pra caralho essa mensagem Ela só se mata Olha o que Olha esse moleque, velho Apertar a R com o level 4 Pra que, velho Pra que? Apertar a R com o level 4 Ele é muito ruim, cara E se ele vai pra cima dos caras E se mata Sem Não ter noção de nada Eu não consigo fazer nada Olha a torre caindo Eu não consigo estacar Ô, vô Relaxa, vô Não precisa ficar tiltado, vô Eu estou aqui Só 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 forma seu item, vô Só forma seu item Relaxa Ô, para também, né, velho Já está Tá em cooldown, cara Ó, está em cooldown Pô, mas você tem exaute Você tem exaute Você tem exaute e ignite Você exaute e ignite, vô Vô, estou chegando Estou chegando, estou chegando Estou chegando Estou chegando O cara não tem noção, cara Não tem nenhuma noção Vô Vô Calma, vô Calma, vô Estaca seu item aí Estaca seu item aí Que eu estou aqui, vô Relaxa Relaxa Fica safe Tranquilão Suave Tranquilo Daquele jeito Cachorro Tudo nosso Vivral Vivral Mano, chat A mulher pegou mil de ouro Em mim, não foi isso? Não, duzentos Quinhentos Dois com trezentos Quinhentos Nossa, que time podre Que eu estou aqui Senhor amado Crê em Deus Pai todo poderoso Que time horrível Eu já Não, eu já ajudei ele já nisso Ele tem o arsenal já Ele já ajudei Eu vou fazer o arsenal Eu posso te ver lá? Não Beleza Nem clicou, chat Nem clicou Não entendeu nada Não entendeu nada Minha família Vocês acham que eu sou bobo, né? Vocês acham que eu sou tonto? Que eu nasci ótimo, seus otários Que é eu, porra Ele não vai embora Percebe? Ele tá vendo que tá morrendo E ele não vai embora Ele não pode Ele tá me levando junto Cabeceia, por favor, vai Cabeceia Ai, tá bom Eu preciso dele pra destacar, né, cara? Eu não preciso destacar Eu vou embora daqui já Vai, velho, vai Vai, velho, vai Tá preocupante esse jogo, viu, chat? Vou falar pra vocês o porquê Só eu tenho kill, mano Eu praticamente solei tudo Ele tá gravando com o óculos julieta Então eu vou fazer companhia pra ele Vou fazer companhia pra ele Vou, já era Vou, deixa ele aí Deixa ele aí Vem aqui encontrar comigo no red Vem aqui no red comigo Tá morrendo Não, não joga mid Entra, vô Curou, 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 curou Aperta aí Aperta aí Ui, meu Deus do céu O vô tinha tudo O vô tinha outra cura Ele curou uma vez só, tá? O vô curou uma vez só Olha, curou uma vez só Ai, meu Deus Vex e vex, tá bom Que não, né? Tô no blue, vô Tô no blue, vô Tô no blue, sai desse cara Sai desse cara, vô Vem no blue Blue, blue, blue Aqui, ó Vem, vô Rápido Mas vai ter que fazer história nesse jogo, tá? Eles tão no dragão, chat Eu não tô a fim de ir lá, não, mano Todo respeito Vô Tem tringet vermelho, vô? Não Desliga, chat Vou bugar os cara Um aliado foi eliminado Vou Vou passar uma Evelyn aqui, tá? Vou passar uma Evelyn aqui Não, 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 não Como é? churelha voa da churelha meu deus o cara morreu vai tomar no seu cu oi que isso toda hora em mim oi 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 vai 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 tira seguida e segue de novo velho para poder ganhar o jogo vai churelha voa churelha 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 vai 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 continua aqui oi 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 Tá morrendo de rir? Ele tá rindo pra caralho? Vai, chat. Vai lá na live dele. Tira o seguir e fica clicando em seguir. Só pra bugar. Só pra bugar a live dele. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Trava a live dele. Trava a live dele. Trava, trava, trava. Trava a live dele. Só pra eu ganhar o game, velho. Tá difícil pra caralho esse jogo aqui. Tô jogando sozinho, velho. Vai lá. Vai lá. Um a menos. Um a menos já ajuda. Um a menos já ajuda. Vai lá, vai lá. Trava a live dele. Ah! Zaira tá nervosa? Tá curando aí, vou. Se liga, chat. Dá uma olhada aqui. Eu vou brincar com o cara. Eu vou brincar com o cara. Churelha, vou. Churelha, vou. Churelha, vou. Cura, vou, cura, vou. Mata ele, vou. Mata ele, vou. Sai, dá um tatá aqui nele, vou. Dá um tatá aqui nele, vou. Aê, vou. Solado pela iubi. Ai, ai. Sei disso, cara. Vou, joga e joga, vou. Vou. Joga e joga. Joga. Joga e joga. Joga e joga. Joga e joga. Joga e joga. O porra. Shurella, shurella. Joga e joga. Eu vou te juntar essas araima ai. Ha, ha, ha. Ha, ha. Hahahaha AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA Hã? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cuidado 4. 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 Cuidado 5. Cuidado 4. Com a graça, fala o seu elo Seu arrombado do caralho, eu não sei jogar Comecei ontem Quem é Rodil? Alasca, tá vendo minha nave Vem de sub Vem de sub Ai meu Deus do céu Nós aqui jogando cedo Pra ganhar, o bagulho vem zoando Eu vim pra não zoar também Por isso Por isso tô ganhando Você tá zoando E tá perdendo Por que vem pra cá? Por que eu gosto Por que Eu gosto Eu gosto Agora você Agora não veja Sua equipe destruiu o Mator O que é isso? chate, chate, olha esses caras vou, cola aí, vou cola aí, vôzinho fiz, ou fiz, ou fiz, cair chate, esses caras estão vistando comigo ai, ai, ai vou, vou calma aí chur, ixi, calma aí, calma aí, vô dá churela, vô, dá churela, dá churela os caras tá nervoso, com Z nossa, você morreu, eu hit porra senhora rolei a ult dele, rolei a ult dele, chate olha, eu vou falou MF, Zaira, vem de sub, please chate, aí ó, 35k de dano, se vocês gostaram da partida gostou, deixa o like, compartilha com os amigos aí, chutamos o cara na partida travamos o PC do Fizz, mano, nós é brabo, véi, depois eu vou dar um ganho aqui no Fizz lá, pra poder ajudar ele, demorou? beijo, tamo junto, redes sociais tá aí embaixo um beijo pra Zaira, um beijo pra MF vocês tão low elo, porque a culpa é minha, tá? que eu tô jogando aí, não é porque vocês é ruim não se quiser me assistir também ao vivo, rodil.live, tá? é o link, vem pra cá que é nóis valeu! e aí Obrigado.